Oi galera, fazia muito tempo que eu não passava aqui, então oi! Espero que vocês estejam bem, eu vim trazer um tema que eu sei que é um pouco delicado Na verdade é bem delicado, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo Que eu sei que tem muitas pessoas que são curiosas sobre isso E era um tema que eu tinha muita vontade de trazer aqui Só que ao mesmo tempo eu ficava com muito medo de magoar as pessoas Eu ficava com receio de também tomar muito hate Mas hoje eu tô liberta, finalmente Eu também achei que minha opinião sobre esse assunto poderia mudar Mas hoje, aos 29 anos, gente Eu tô com quase 30 e essa vontade nunca despertou em mim É porque realmente, mano, não é pra ser Eu não tenho vontade de ser mãe Acho que desde cedo, não desde cedo, mas muitas meninas A gente já sabe normalmente o que a gente quer da vida Eu, por exemplo, sempre fui muito decidida Sabia o que eu queria fazer, assim, desde cedo E sempre fui atrás, assim, sabe? Eu achei que, assim como muitas pessoas que ficaram me torturando aí por muito tempo Falando que minha cabeça ia mudar Não, sua cabeça vai mudar um dia E você é muito nova E hoje, aos 29, eu realmente não tenho vontade de ser mãe Eu vou te dar algumas razões Porque eu não senti essa vontade despertada em mim E cabe você a concordar ou não Você não precisa, na verdade, concordar Mas eu tô aqui pra, afinal, é meu canal Vamos dar a nossa opinião E é sobre isso e está tudo bem Eu tô me sentindo muito fofa com esse casaco Porque eu só venho aqui de preto Aí você se convencendo que eu sou uma pessoa do mal Eu sou uma barbezinha numa casca Não tô falando que isso é uma coisa permanente, tá? Porque realmente vai que minha cabeça daqui 10 ou 15 anos mude Podia ser legal Vamos ver como é que o mundo vai estar também Porque é um dos motivos que me influencia muito nessa questão E eu sei que a maioria das pessoas que elas também não têm essa vontade É porque elas estão pensando também no coletivo E eu sou uma dessas pessoas que, assim, cara Eu não vou colocar uma grande responsabilidade no mundo Que é ter filho Pelo menos pra mim é uma coisa assim Se eu descobrisse hoje meu mundo ia cair De uma maneira negativa Muita gente ia tentar, né? Ver, inclusive, o lado positivo Mesmo que seja um baque na hora Eu não reagiria bem com isso Durante toda a gestação Eu sei que muita gente realmente também não tem nem oportunidade De, às vezes, realmente não quer ter mesmo Eu tomo minhas coisas já pra prevenir ter filho Inclusive eu já tenho endometriose Que é um assunto que eu talvez nunca tenha trazido aqui também Também é um assunto que eu não cabe a falar aqui Mas a maioria das pessoas que têm problemas com isso São inférteis ou têm tendências a serem mais inférteis, né? Mas nada que isso consiga reverter, né? Acredito que tudo tem um tratamento Tudo tem uma cura Eu sei que tem muita gente que sofre com isso Mas se eu descobrisse agora, assim, olha Você nunca vai poder ser mãe na sua vida Eu ia ficar... Ok E eu acho um absurdo, assim, quando as pessoas dizem que Pra você ser mulher Pra você se sentir mulher Ou, enfim Pra você ser uma mulher completa Você precisa ir procriar Olha, gente Isso só pode ter sido invenção de um homem, tá? Quem disse isso foi um homem hétero top Um pensamento muito machista, gente Olha, a gente já tá em 2023 O pessoal que pensa dessa maneira Olha, vocês estão atrasados, amor Ter filho não te torna mais ou menos mulher Pelo amor de Deus, gente Olha Claro que eu imagino, assim, que seja Oh, meu Deus É um amor incondicional ser mãe Porque isso deve ser realmente surreal, cara É uma experiência absurda É uma transformação absurda Que rola no teu corpo No teu emocional Então ela te muda de dentro pra fora É óbvio que vai ser a coisa mais surreal Que você já viveu na vida É óbvio que você tem tendências a amar E fazer absolutamente tudo Pelo que sai de você Eu já ajudei minha gata no parto E eu senti como era lindo pra ela Estar vivendo isso Vocês vão falar Ai, meu Deus Tá com parada Nossa irmã É um gato Gente, pelo amor de Deus Eu vi a coisa mais próxima Que tava de mim Que são meus bichos Se tornando mãe E eu tive afeto Pelaquela situação Só que eu pensei Ao mesmo tempo Eu nunca quero isso pra mim É muito Eu nunca quero isso pra mim Tadinha da minha gata E ai, tem aquelas coisas também Quando falam, né Ai, você Vai mudar um dia Sua cabeça Você não sabe O que você quer da vida ainda Você pode estar tão bem Em algumas coisas Só que nessa questão ainda Você ainda Você vai amadurecer E o pior é aquela pessoa Que fala Que você tem que ter filhos Senão ninguém vai cuidar de você Quando você fica velho Gente, isso é uma coisa muito egoísta De se pensar Tá? É Se as mulheres antes Elas não poderiam Ter o direito De fazer o que Elas quisessem Com o próprio corpo Assim como muitas pessoas Que se tivessem A oportunidade também Elas poderiam sim Arcar com essa responsabilidade De uma maneira E eu não sou contra Nem a favor Eu nem quero entrar nesse detalhe Mas eu acredito sim Que a gente tem Livre arbítrio Pra gente fazer O que a gente quiser Com o nosso corpo E eu já me previno Pra não ter que passar Por isso também Mas infelizmente Não é todo mundo Que tem o livre arbítrio Que pode arcar Com essa responsa De decidir ou não E acaba tomando decisões Que não cabem Ninguém a julgar Tá? É isso Eu acredito que as pessoas Estão aqui Pra tornar o mundo melhor Um lugar melhor Pra todo mundo E pra mim Isso é uma responsabilidade Também muito grande Assim Porque A partir do momento Que você coloca Uma pessoa no mundo Você tem que lidar Com aquilo Até a idade Que ela tiver maturidade O suficiente Pra você acreditar No ensino Que você deu pra ela E falar Não, cara Agora você é livre Pra você fazer O que você quiser Da sua vida Até você tiver Condição Como assim De se sustentar Pra cair fora Da minha casa Se for Pra procriar A cara Que procri Pro mundo E não Pra você Assim É um pensamento Meio egoísta Ai Você não tem Vontade De ver Como vai ser O rostinho Do seu bebê Não Mas tem gente Que tem Essa vontade Sonha com isso A vida toda Sonha com isso A partir do momento Ali que conhece O parceiro Mas isso nunca Nem passou Na minha cabeça Quando eu tinha Meus namorados Pra mim É uma preocupação Que você vai ter Assim Desde o momento Que sai do seu corpo Ou do momento Que você adota Então é uma coisa Muito assim Consciente Que você não tiver Essa responsa Amor Que as vezes Você não consegue Nem cuidar de si mesmo Você vai querer Não acho muito legal A coisa mais absurda No mundo É ser cobrado Assim De coisas Fica cobrando Do seu filho Que Ah, eu te dei isso Eu te dei aquilo Eu te dei o básico Não se cobra o básico Sabe Principalmente você Mano A pessoa não tem culpa De ter nascido Uma criança Vai ficar culpando a criança Porque Ah, e você Está Me dando muito trabalho Pensar se antes Desgrama Pra mim Pelo menos Eu acho um absurdo A mãe dizer assim Pra criança Ai, você Tem que ser grato Pelo que eu fiz Por você Cara, não se deve Cobrar esse tipo De afeto A ninguém Seu filho Não tem que ser grato A você Por ter dado Básico Pra ele Tá Então é uma Das coisas Assim Que eu acho Absurda Gente O mundo Já está Super populoso A gente Não tem condição Vamos pensar melhor Inclusive Eu acho Que adotar Uma coisa Melhor De se fazer Do que Gerar uma vida É Se você Se você Se você Se você Acha que você Vai ter Afeto Pelo Próximo Quando você Gerar Colocar No mundo Ali Que sair De você Só vai Começar A ter Amor Aí Ah Mano Aí você Se perdeu Tem que amar O próximo Não importa Tem que tratar Todo mundo Bem Não vai Tratar Só seu Filho Às vezes Você pode Ter dado Um ensino Meio Bosta Para ele Ele vai Crescer Sendo uma Pessoa Meio Bosta A gente Também Nunca Sabe Da índole Dos outros Então Eu prefiro Não passar Por isso Também Eu ficaria Mal Também Pela Questão Do Meu Corpo Eu já Sei que Eu sofro De um Transtorno E Às vezes Eu não sou Muito legal Da cabeça Então Para mim Não seria Legal Enquanto Eu também Não tiver Estável Eu já Penso Na possibilidade Eu não tenho Nem condição Emocional Para isso Eu não acho Que seja A hora Talvez A hora Nunca virá Apesar De nunca Ter cogitado Essa possibilidade Mas Não só Emocional Mas o físico Eu penso Nessa questão Também Que eu sei Que o nosso Corpo Ele muda Muito E eu não Sei Sabe Se eu Curto Olhar Assim Por exemplo Um pós De uma mulher Porque eu me sinto Agoniada Já por ela De pensar Como Às vezes Pode ser Difícil Para ela reverter Aquela situação Eu vejo mulheres Que elas sofrem Realmente Com a mudança De corpo Para elas Aquilo é Muito extremo Também é uma das questões Que eu penso Que a gente tem que pensar Cara A gente tem que pensar Em tudo Sabe Que realmente É um assunto É uma coisa Muito delicada Uma coisa Muito Extrema Então há também A chance De eu receber Muito amor Muito carinho Por esse vídeo Assim como Há a chance De eu falar Meu Deus do céu Esse vídeo Arruinou a minha vida Mas é que eu sou Uma pessoa Que eu sou muito Realmente Assim É a favor Do livre-arbítrio Mesmo Das pessoas De elas fazerem Decisões da vida Dela Que cabe a elas Se é ruim Ou não Não cabe a mim A me meter nisso A minha opinião Eu guardo pra mim Eu não vou chegar Por exemplo Pra uma grávida E falar pra ela Nossa Eu sinto muito Por você Por você Porque eu não Tenho vontade Tem que respeitar Que ela Ela tem vontade A vida é dela Ela pode fazer O que quiser Entendeu Então enfim Gente Acho que eu já Arrablei demais Aqui Eu não vou pedir Pra vocês concordarem Com a minha opinião De maneira alguma Eu espero que vocês Tenham gostado Desse tema Faz um tempo Que eu queria Trazer Isso aqui Só que eu realmente Tava com Receio De ser mal interpretada Também Mas que bom Que eu trouxe Um tema Polêmico Aqui Porque Eu tava com saudade De mexer Assim Com vocês Um beijo Gente E até o próximo Vídeo Daqui a um ano